Música 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 Hoje é dia de cantar ao Senhor Com uma adoração e todo louvor Hoje é dia, alegria nos convida a cantar Em celebração, vamos juntos bombar Com alegria em repartir Na esperança vamos seguir Com uma boa, porque sem interesse Vivo pra servir Meu caminho por onde for A esperança, fé e amor E eu vivo meu dia a dia Com alegria Hoje é dia de cantar ao Senhor Com uma adoração e todo louvor Hoje é dia, alegria nos convida a cantar Em celebração, vamos juntos bombar Nosso Deus, alegria nos convida a cantar Em celebração, vamos juntos bombar